O que vai acontecer lá? A pessoa já está de coisa salteada com essa história, mas prefere morrer numa meslize do que ir pro novo. Mas Ruth decide sair da zona comum e ela partiu para o diferente. Essa palavra junto com o novo é gostoso também. Diferente. Ah, mas eu nunca fiz isso. É diferente. E como é diferente? Vai viver coisa nova. Mas eu nunca trabalhei com isso. É diferente. Você está tendo oportunidade? Vai e vai aprender coisa nova. Eu vejo umas pessoas que nem sabem da coisa diferente. Eu vejo pessoas, sabe a palavra? Vai dando pau para coisa diferente. Vai lá. Ah, mas eu nunca fiz isso não. Mas vai. Dá para o concurso. Tem uma porta de emprego aberta, mas eu nunca fiz. Mas aí é que está o segredo. É que você nunca fez que vai ser melhor. O início não foi fácil para Ruth. O início não foi fácil, sabia? Acho que é fácil manter esse fim. O início, então, hoje, não por acaso, tudo é direção de Deus. A Domi compartilhou comigo. Tia, olha uma foto antiga do começo da igreja. Se eu não me engano, foi o primeiro dia que ela foi para o altar, que a gente ainda tinha, no lugar que a gente via via como igreja. No começo nunca é fácil, no começo, às vezes, parece que é escassez. No começo parece que não tem recurso. Meu Deus, como vai ser isso? Não tem recurso. No começo é difícil, não é fácil. Comer migalhas? Deixa eu falar de novo o que eu falei um dia. Eu já disse aqui, a migalha de Jesus, se é que a gente pensa que é migalha, a migalha de Jesus é muito melhor do que a porção do mundo. A migalha de Jesus, lembra? Lembra daquela mulher falando com Jesus? Jesus, Jesus, a minha filha está doente. Jesus fala para ela assim, olha, não é costume, não é normal, não é costume se dar o pão para os cachorrinhos. Tirar o pão da mesa dos filhos e dar para o cachorrinho. E ela não se sente ofendida, mas ela vai dizer, Senhor, eu sei. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa dos seus senhores. Naquela hora, eu reconheço, o Senhor é o Senhor. Eu posso ter esse cachorrinho e comer migalhas, mas eu prefiro comer das suas migalhas do que viver na vida que eu estou vivendo. Então, no início parece que é migalha, mas essa que parece migalha é o que vai te sustentar. Esse trabalho que você falou, Senhor, eu vou pegar esse trabalho e eu vou ganhar pouco nele. Mas eu vou fazer a Tua obra, eu vou te servir, eu não vou pecar contra o Senhor, porque eu vou fazer algo simples. Mas eu sei que eu estou reto diante do Senhor, porque quantos, meus queridos? Quantos falam de emprego? Quantos abandonam a casa do Senhor? Quantos fazem coisas que não há nada a Deus em nome de ganhar uma porção maior, um salário maior? Mas você olha para o seu trabalho que é feito com esforço e às vezes o mundo é tão pequeno. Deus está dizendo, isso aí que para os outros é migalha, é com isso que eu vou te sustentar. É com isso aí que você vai alimentar a sua família, é com isso aí que não vai faltar leite para o teu filho, é com isso aí que não vai faltar roupa, não vai faltar nada, não vai faltar nada. Nesse cantinho aí que eu te coloquei, não vai faltar nada. Aleluia, você crê em isso? Aleluia! Glória a Deus, eu estou finalizando. Seja fiel no povo e Deus te colocará sobre muito primeiro. Deus não nos leva por muito antes de nos provar um pouco. Deus não vai nos levar para uma igreja grande antes de nos provar uma igreja pequena, num grupo vazio, num grupo pequeno, de um, de dois. O grupo de um não foi bom, né? Porque pela fé tem mais. Né? Tem grupos aqui que tem duas pessoas. Meu Deus do céu, para que a pastora queria grupo de dois? Porque é que é doido. Tem culto aqui que é realizado por três, quatro. Por quê? Porque o Senhor quer assim. Vamos ser fiéis ao Senhor do povo. E Ele vai nos colocar sobre muito. Seja grávida um pouco. O Ruth agradeceu a Boaz. Quando Ele dá o bom para ela, e dá as coisas para ela, Ele fala, meu Senhor, não, eu vou catar a minha figada. Não, como ele fala, que me tranquilo. E ela fala, ela fica sem jeito e fala assim, muito obrigada. Ah, o Senhor tinha obrigação mesmo de fazer isso para mim. Eu te agradeço, eu sou grávida. Nós temos que ser grávida, porque às vezes a gente vem com a palavra hoje diante de Deus, e a gente acha que Deus tem alguma obrigação. Deus não tem. Nós temos que ser grávida, Senhor, eu não mereço. O Senhor nem tinha que estar fazendo isso por mim, mas o Senhor está fazendo. E eu te agradeço por este povo que chegou na minha mão. Aleluia. Tem situação que parece humilhante, mas Jesus está vendo a nossa fidelidade no meio dessa situação humilhante. Meu Deus, por que eu estou passando por essa humilhação? Não é porque, é para quê? É porque é para Deus morrar depois. Mas Deus está olhando a nossa atitude no meio da situação difícil, na situação de escassez. E Deus está vendo o nosso posicionamento. E quando a gente passa nessa prova da humilhação, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. É nessa hora que encaixa essa palavra. Quando Deus olha e vê que você tem humildade para pedir ajuda, tem humildade para pedir oração, tem humildade para reconhecer que está com um problema, uma situação, tem humildade para aprender, tem humildade para não fazer parecer que você não tem problema. É o contrário, você reconhece, eu tenho um problema mesmo, meus irmãos, e eu preciso de oração. Aí Deus vê o nosso posicionamento naquela luta e fala, então, pronto, você já passou essa prova, você foi aprovado, vem aqui que eu vou te exaltar. Aleluia, glória a Deus. Tem situação, meus irmãos, que é difícil, mas passa aquela dica, passa sem humorar, se for para abrir a boca, é só para glorificar. A princípio, ela juntou migalhas, mas a sua própria generosidade, a generosidade de rute, agora não estou falando da generosidade de voz, a generosidade de rute, porque tem gente que Deus levanta para pessoas para ser generoso com elas, mas elas não são generosas com outras pessoas. É o caso, me dá, me dá, me dá, só quer receber. Gente, tem gente que é abençoada pela igreja, não dizia muito obrigada. Tem gente que nem agradece. Deus usa pessoas, e a pessoa acha que as pessoas fazem mais obrigação. Nós temos que ser generosos, e como generosidade, ela cuidou da sua mãe. Ela colocou a mãe como mãe. Aleluia. A princípio, ela juntou migalhas, mas a sua generosidade com a sua sogra, e a sua gratidão a Boaz, a levou a ser senhora, dona daquela terra. Seja generoso, seja grato. Seja grato. Senhor, obrigado pelo que soube Deus. Seja generoso. Eu estou aqui, vou ajudar alguém que está precisando também. Porque não pode só me crer, nós temos que abençoar também. Fechando. Deus está mandando você sair do seu lugar, como hoje. Deus me mandou dizer isso para você hoje. Mesmo que assuste, hoje, hoje é o momento de você sair. Mas não tem garantia, pastora, não tem garantia entre aspas. Eu falei que eu ia finalizar com isso. Não tem garantia entre aspas. O homem não pode garantir. E ele está garantindo que se eu sair daqui do trabalho, né, pastora, o que eu estou aqui do antigo? Teve aí uma promessa de montes e fundos aí, para o trabalho, eu vejo que ela saiu do outro trabalho, para uma direção de Deus. E quando pegou o outro trabalho, não é nada daquilo. O homem não tem garantia mesmo. O governo não te dá garantia mesmo. As suas finanças não te dão garantia mesmo. A sua família não te dá garantia mesmo. Mas Jesus garante. Por quê? Porque quando o Ruth, o que fez diferença na vida de Ruth, foi o contrário. Aleluia! A garantia de Ruth foi isso aqui, ó. Quando Ruth declara para Noemi, o seu Deus é o meu Deus, ela garantiu o futuro dela. Dela e de Noemi. Quando ela lembra Noemi, Noemi disse teu Deus. E o teu Deus é o meu Deus. Quando ela declara essa frase, antes de sair de Moab, ela garantiu o futuro dela lá na frente. a vergonha. O Senhor é o teu Deus? O Senhor é o teu Deus? O Senhor é o teu Deus? Fica de pé no teu lugar. O Senhor é o teu Deus? O Senhor é o teu Deus? Deixa o teu lugar.